PIRANHA Pros amigos da boca Você tira logo essa roupa Esse trippede é traço piranhas Pros amigos da boca Isso aqui é o isso Rapaz se levantando fã sua puta Aqui dois já ficava louca Rapaz se levantando fã sua puta Aqui dois já ficava louca Trepa no fã sua puta 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 Piranha tu tá chapada, ô mulher tu tá lenta Tá fazendo estripete pros amigos da boca Tira logo essa roupa, tira logo essa roupa Estripete é isso das piranha pros amigos da boca Tira logo essa roupa, tira logo essa roupa Estripete é isso das piranha pros amigos da boca Tira logo essa roupa, tira logo essa roupa Estripete é isso das piranha pros amigos da boca Aqui é a orxia, aqui é a orxia Rapaz se levantando pra sua puta, que dois já ficava louca Rapaz se levantando pra sua puta, que dois já ficava louca Tira logo essa roupa, trepa no pau sua puta